Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, os falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cenagem Salve rapazes, já da Fonda Motovlog, iniciando mais um videozão para o canal Sejam todos bem-vindos, hoje rolezão, ilumo Moto Carreiro, quinto Moto Carreiro Quem venha, estou acompanhado hoje com a futura senhora Panda Aí tomando o leque, leque 2501, se inscreve no canal do Wanda aí Rio Grau, Rio Grau, Rio Grau Rio Grau, Rio Grau Joohoo Opa, opa Véga Joohoo Aqui na frente tomando Rafinha. Vamos lá. Aí Rafa, dá um salve. Pô, cadê o, cadê o turistão? Não, eu tô vindo sem por hora, pô. Eu passo os caminhões 130, sem por hora, pô. O rapaziadinha que tá com nós aí, tem umas 10 motos, eu acho. Ó, grausão de hornet. Ó, grausão de hornet. Ó, grausão de hornet. Ó, grausão de hornet. Chegamos, rapaziada. Aqui tu monta o carreiro. Venha, Santa Catarina. Se liga. Ó, grausão de hornet. Ó, grausão de hornet. Ó, grausão de hornet. Vão, grausão de hornet. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí